O cara vem te dar uma... Você tá impedindo, hein? Isso, foi nada! Foi nada, vai embora, caralho! Isso é muito ruim, aí, goleiro! Figa! Ô, goleiro! Ô, goleiro! O que que eu disse? O goleiro não pensa, não! O Igor quer que eu peguei a bola! O goleiro fica pra lá no meio da D na trava! Isso é goleiro, mano!